Olha, eu tô aqui na Praia Grande, na Edificar Veículos, você sabe né, especialista em crédito. E olha, no estoque dele, só pra você ter uma ideia, são mais de 250 carros no estoque, tem muita opção, você vai encontrar aquele carro bacana, numa conexão diferenciada. E deixa eu reforçar pra você, nesse final de semana, é final de semana do Dia dos Pais, né? E é um final de semana especial, que é o Feirão de Seminovos, repito, são mais de 250 carros no estoque. E Feirão de Seminovos, aqui na Edificar Veículos, com condições e taxas pra lá de especiais, eles garantem pra você as melhores condições e as melhores taxas. Vou dar alguns exemplos em promoções, por exemplo, essa Captur Intense Automática Completa 1.6 2019, entradinha em parcelas de R$ 1.590,00, e traz o seu seminovo, porque ele é super valorizado na troca, aqui na Edificar Veículos. Esse C3 aqui, ó, esse Citroën é um C3, ele é o exclusivo 1.4 2011, entradinha em parcelas de R$ 690,00. Gente, tá fácil pra você fazer um ótimo negócio, aproveita, é um final de semana especial, final de contas, final de semana do Dia dos Pais, eu tenho certeza que você vai encontrar aquele carro bacana pro paizão, com condições e taxas pra lá de especiais. Olha só esse outro exemplo aqui, ó, é um HB20 2018, tá bonito demais, é o Comfort, completasso esse carro, entrada em parcelas de R$ 1.190,00 apenas, e tem muito mais pra você aproveitar. Olha, sabe que a Edificar é um grupo muito grande, eles têm também várias unidades na região do ABC, e aqui no litoral de São Paulo, na cidade da Praia Grande, eles estão aqui na Presidente Kennedy, de R$ 1.486,00, na Vila Guilhermina, em Praia Grande, o telefone é o 133474-3999. Condições e taxas especiais, feirão de seminovos, final de semana, Dia dos Pais, é pra lá de especial. Vem pra cá, na Edificar Veículos, especialista em crédito. Vem pra cá, na Edificar Veículos, especialista em crédito.